O que está a falar? Vozes do além. Me interessa esse. E agora é pom. Ei! Agora é! É uma música que eu estou fazendo. Viu que ele está fazendo? Eu acho que ela é chefe de caras. Eu acho que ela é chefe de caras. Ela é chefe. Ela é chefe. Ela é chefe de caras. Agora é que ela é chefe. É que eu acho que ela é chefe. Ah, pois é, é um negócio a dar problema, esqueci-me da tua idade, de belhice, da tua belhice. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.